Olá querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, que bom encontrar você acessando aqui o portal a12.com Eu, Padre Lucas Emanuel, missionário edentorista, venho aqui em nome dos missionários edentoristas para conversar um pouquinho com você e poder falar sobre alguns dos sinais, dos símbolos do Pentecostes. Festa tão bonita do povo de Deus, porque recebemos no coração a presença do próprio Deus que nos faz igreja, que nos envia e que nos recorda a vocação missionária da igreja. Quatro símbolos, pomba, luz, fogo e água. Símbolos que nos acompanham também no nosso batismo. São símbolos batismais. A água que Deus quis fazê-la mãe da vida, a água que nos insere no grande mistério do amor de Deus, é a água que lava, que purifica, a água que sacia. Essa é a presença de Deus em nossas vidas. Ele quer ser essa presença que refresca, que conduz e que gera a vida sempre. Fogo. Fogo também simboliza vida, ardor. Esta chama que se acende no nosso coração, que nos impulsiona e que mostra a força do amor. O amor que vem de Deus ao receberem o Espírito Santo, os apóstolos e Nossa Senhora foram cobertos por esta luz do fogo que vem do céu, desta presença do Divino Espírito, que vem para iluminar a nossa vida, aquecer o nosso coração, fazer o nosso coração arder por amor, por um amor missionário, que nos envia. Porque com o Espírito Santo, Jesus está enviando a todos nós para a missão. Coisa que já acontece no nosso batismo, não é mesmo? E que com a festa do Pentecostes, nós recordamos e rezamos para que possamos continuar perseverando neste amor de Deus em nós. Fogo que já chama luz, não é? E Ele que veio para ser a luz do mundo, nos convida também para ser luz com Ele, iluminando os caminhos. A luz é para afugentar as trevas, não existe treva que resista a uma faisquinha de luz, não é mesmo? Então, sendo luz, nós estamos sendo presença desse mesmo Espírito que caminha conosco, que faz a vida da igreja acontecer. E a pomba? Nós olhamos para a pombinha e já lembramos do Espírito Santo, não é mesmo? A pomba apareceu no batismo de Jesus e aquela voz que vem do céu dizendo Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Em diversos momentos a pomba sempre representa para nós esta presença de Deus que paira sobre nós para nos lembrar que Ele quer ser uma presença de paz. A pombinha, ela é então um sinal desta paz que o Espírito Santo quer trazer para nós. Para que, imbuídos desta paz, vivenciando este ardor missionário, possamos ser geradores de vida. Luz para o mundo. Que este Pentecostes nos ajude mais uma vez a renovar o nosso ardor missionário e nos faça cada vez mais missionários e missionárias com Jesus. Uma igreja sinodal que caminha junto, uma igreja em saída. A vocação da igreja, a nossa vocação é missão. Estejamos fortes e unidos na missão. Que o Pentecostes, essa festa bonita da igreja, ilumine as nossas vidas, ilumine a nossa fé e nos faça cada vez mais missionários. A você é o nosso abraço. Fique com Deus. Tchau.